Música Sérgio Souza da Silva já é um velho conhecido da polícia e tem pelo menos quatro passagens pelo crime de estupro. Ele foi preso na tarde desta terça-feira pela polícia militar, quando tentava fazer mais uma vítima. Na realidade esse indivíduo aí ele já é com Tomás na prática do referido crime. Ele, na parte da manhã, ele abordou essa senhora, ela estava trafegando na rua no centro, tirou os órgãos genitais para fora e segurou ela. No momento em que tentou abusar da vítima, ela conseguiu desvencilhar e sair correndo e chamar o apoio policial. O indivíduo no primeiro momento ele conseguiu escapar das guarnições, mas agora intensificando o patrulhamento no bairro popular, ele foi localizado e foi efetuada a prisão dele e conduzido até a delegacia de polícia civil. Ele tem quatro passagens pelo mesmo artigo. Já a quarta vez que ele é conduzido para a delegacia, algumas vítimas aí já relataram, a gente está tentando fazer levantamento, ver se localiza essas vítimas, para ver se reconhece ele, para efetuar aí o procedimento de prática da polícia civil. A vítima nesse momento está sendo ouvida já, já está sendo ouvida pela delegada, já fez o reconhecimento do autor, inclusive ele está usando a mesma camisa que ele tentou praticar o crime aí na parte da manhã. O procedimento agora vai ficar a cargo da polícia civil, vai ser feito o auto de prisão em flagrante dele, e ele vai ser encaminhado para a justiça para ser ver processado.